Adesivos Divertidos Barbie Primeiro entrar, depois decorar Adesivos Divertidos Barbie Como é bom poder brincar Como é bom Adesivos Divertidos Barbie Sentada tão gatinha Cole de novo De novo e de novo Adesivos Divertidos Barbie Sentada tão gatinha Nas embalagens de Barbie Adesivos Divertidos Você ganha esse chaveiro sensacional A surpresa dura para sempre Matel Matel